Deus abençoe, abençoe a todos os que participam dessa live, todos, não apenas com respostas, não apenas com atenções da parte de Deus para resolver os problemas pessoais que nós temos. Deus nos tem dado a fé, quando nós falamos de fé, a fé inteligente, a fé racional, a fé sobrenatural, nós estamos tratando da fé que é muito além, infinitamente além da fé das conquistas materiais. Por favor, preste atenção. A fé sobrenatural é para toda a eternidade. A fé nas coisas materiais só dura enquanto a pessoa está nessa terra, depois não. Porque é uma fé natural e você tem que discernir, saber discernir o que é que você tem aplicado, investido na sua fé. Porque a fé é o poder de Deus dentro de você. A fé é o poder que Deus lhe deu. E você faz com esse poder o que você quiser. O que é que você quer? Jesus perguntou ao servo, o que queres que eu te faça? Depois ele disse, vai, a tua fé te salvou. Veja que as conquistas de saúde, as conquistas materiais, conquistas econômicas, conquistas familiares, as bênçãos físicas que nós gostamos, que nós exultamos, que nós curtimos, são magníficas. Não tenha a menor dúvida. Eu fico imaginando aqueles leprosos, aqueles nove leprosos que tiveram fé para serem curados. A vida deles, o destino deles estava a morte e morte de dor, morte com fome, porque eles viviam relegados ao deserto, não podiam nem entrar na cidade. Mas, quando eles foram curados por Jesus, eles ficaram tão eufóricos, tão exultantes, que eles simplesmente ignoraram Jesus e foram cuidar de suas vidas. Como se assim dissessem para si mesmos, agora eu vou querer ganhar tempo, eu perdi muito tempo com essa maldição, dessa doença. Agora que eu estou curado, eu vou conquistar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, enfim, eu vou voltar para minha casa, para meus familiares, eu vou trabalhar, eu vou ganhar dinheiro, eu vou ter uma vida de conforto, eu vou ter isso, eu vou ter aquilo. Era isso que eles pensavam. E, por causa dessa visão tosca, miúda, mesquinha, eles perderam a maior das bênçãos, que é a salvação eterna. O outro, o único que foi curado e voltou para agradecer, Jesus lhe disse, a tua fé te salvou. Mas os nove leprosos, demais leprosos, eles foram cuidar de suas vidas. Então, muitas pessoas têm a fé para serem curadas até das lepras, cânceres, problemas que as pessoas vivenciam nesse mundo. Elas têm fé para tomar posse de riquezas, das riquezas que Deus tem colocado nesse mundo. Mas não têm fé para manter essas riquezas e, sobretudo, não têm fé para manterem a própria fé. Essa é a realidade. Porque quando vêm as tempestades, as tribulações, as lutas, os confrontos entre a razão e a emoção, entre a razão e as emoções, a pessoa, se não tiver sustentada com uma fé sobrenatural, a fé que conquista a vida eterna. Veja só, veja só, por favor, entenda comigo. Deus disse, o meu justo viverá pela sua fé. O meu justo viverá pela sua fé. Eu pergunto a você, viverá o quê? Viverá uma vida apenas nessa terra? Não, Deus não está falando de coisas que passam, passageiras. Deus não estava falando uma vivência apenas nesse mundo de conforto para os que têm condições. Deus estava falando de não viver por toda a eternidade. Viverá pela sua fé. Sua fé. Então, a pessoa, quando tem essa fé que é sobrenatural, que é uma fé permanente, ela faz conquistar o reino dos céus. Obviamente que ela tem força, tem coragem, ela tem discernimento, ela tem poder, ela tem o espírito de Deus para manter aquela fé, mesmo diante das tribulações, das aflições que esse mundo nos traz. Então, minha amiga e meu amigo, você tem que entender que Deus, Deus nos dá a fé natural que faz nos conquistar as coisas naturais e nos dá a fé sobrenatural, que é quando vem o Espírito Santo, que é quando vem o Espírito Santo, o Espírito Santo, o Espírito Santo é a fonte da fé, é o Espírito da fé, é o Espírito do Senhor Jesus Cristo, o autor e consumador da fé. Então, quando a pessoa tem o Espírito Santo, ela tem o Espírito da fé, a fonte da fé dentro dela, e aí sim, ela é justificada por causa dessa fé, e ela viverá por toda a eternidade por causa dessa fé, por isso que Deus fala, o meu justo, quer dizer, a pessoa que é justa terá a vida eterna pela fé, mas a fé, obviamente, sobrenatural, Deus não está falando de uma coisa passageira, de uma vida nesse mundo apenas. Então, qual é a sua fé, minha amiga e meu amigo? Qual tem sido a sua fé? Você tem fé para curar? Ou você tem fé para ser curada? Você tem fé para resolver os seus problemas pessoais? Você tem fé para conquistar uma família maravilhosa? Você tem fé para ser uma pessoa de sucesso? Mas essa fé, será que Deus nos dá o Espírito Santo para que a gente tenha fé apenas para essas coisinhas insignificantes? Porque, por melhores que sejam as bênçãos naturais, elas só têm um prazo de validade, e quando a pessoa morre, acabou, acabou. Agora, quando ela tem a fé sobrenatural que vem do Espírito Santo, então, ela tem fé para manter a sua própria fé, para conquistar as coisas naturais, mas, sobretudo, conquistar a vida eterna. Então, quando nós batemos na tecla, receba o Espírito Santo, busque o batismo com o Espírito Santo, enquanto você não for batizada com o Espírito Santo, você não será uma pessoa que viverá a eternidade com Deus. Paulo fala isso, quem não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Quer dizer, o Espírito de Cristo é o Espírito da fé, é o Espírito Santo, é o Espírito de Deus. Por exemplo, você tem assistido a novela de Gênesis, você verificou que, na história de Abraão, depois, o que aconteceu com Abraão? Foi o maior erro de Abraão, ele vinha seguindo a voz de Deus piamente, ele vinha seguindo, obedecendo direitinho, até que chegou um momento que Sara, quando perdeu, perdeu a sua natureza de poder dar filhos, o direito de dar filhos, ela era estéreo, quando acabou os dias dela para ser fértil e trazer uma criança ao mundo, ela ficou desesperada, então, ela apelou para uma mulher alugada, uma barriga de aluguel. Então, ela influenciou Abraão para possuir a sua serva, Hagar, ela foi movida por uma fé natural, então, Sara foi movida por uma fé natural e insistiu, insistiu com Abraão, e Abraão não queria, Abraão não queria, Abraão estava esperando em Deus, mas a emoção, o coração venceu a razão e Abraão finalmente se deu por vencido e teve relações com a Hagar e gerou o filho Ismael, depois que o filho nasceu, cresceu, o filho estava criando problemas para toda a comunidade, para todo o arraial de Abraão, todo mundo, ninguém se dava com Ismael, porque ele era iracundo, ele era difícil de se lidar, então, Sara viu a besteira que ela fez, ela fez uma maior besteira, porque foi influenciar Abraão a ter relação com a sua empregada e depois a sua empregada virou patroa, a sua empregada, sua serva, virou patroa, senhora, pronto, começou a pisar na Sara, aí, Sara, que fez, chegou para Abraão, não, manda essa mulher embora, manda essa mulher embora do arraial com o seu filho, eu não quero, aqui não, eu não quero essa criança criada com o meu filho, ele, o meu filho que vai nascer, que Deus prometeu, esse é que vai herdar a bênção sua e não o Ismael, então, novamente, Abraão entrou em conflito, novamente entrou em conflito a sua razão com a sua emoção, como que eu vou mandar o meu filho embora, como que eu vou expulsar o meu filho de casa, como? Sabe como é que ele fez? Sabe o que aconteceu? Deus teve que falar com ele, Deus teve que falar com Abraão, porque se Deus não falasse com Abraão pessoalmente, ele não iria atender Sara, e aí, o que poderia acontecer no relacionamento entre os dois? A gente não sabe, então, Deus mandou Abraão despedir Agar e o seu filho, e Abraão ficou com o coração pequenininho, por causa daquela situação, mas quem foi o culpado? Ele foi o culpado, a mulher dele, Sara foi a culpada, quer dizer, todos nós enfrentamos essas lutas, essas dificuldades, quem é que vence? A razão ou o coração? No caso, foi quando Deus falou com Abraão, ouça a tua mulher, manda embora o garoto, com a sua mãe, quer dizer, Abraão teve que tomar uma decisão duríssima, cruel, ele violentou o seu próprio ser, com dores, ele chorou, ele gemeu para isso, você vê que quando a pessoa tem uma fé natural, ela está sujeita ao coração, quando ela tem uma fé sobrenatural, que vem com o batismo com o Espírito Santo, ela está sujeita à razão, quando Deus pediu o filho Isaac, em sacrifício, lá no monte, Moriá, novamente, enquanto subiam aquele monte, na novela você vê o diabo falando, o diabo sugerindo, o diabo chamando a atenção do coração, tentando sensibilizar o coração de Abraão, Por outro lado, Abraão lembrava da promessa de Deus, farei de Isaac uma grande nação, abençoarei a tua descendência. Então, Abraão, ali, já tinha tido a experiência amarga com a sua mulher, Iagar, agora, ele estava tendo uma experiência ainda mais cruel, porque era o filho dele que ele iria sacrificar lá no monte, mas ele obedeceu, porque ele não tinha a Sara do lado, ele não tinha ninguém do lado, era ele que tinha que decidir, o diabo falava, mas também Deus falava. Então, é assim, quando você nasce de Deus, quando você tem o Espírito Santo, prevalece a voz de Deus, mas quando você não tem o Espírito Santo, prevalece a voz do coração, a voz da emoção, a voz do sentimento, a voz do diabo, a voz do engano. Então, minha amiga e meu caro amigo, nós temos assistido com muito pesar, muito pesar, mas sempre dando graças a Deus, porque em tudo devemos dar graças, quando os pastores que eram leais, fiéis, abandonam a igreja, abandonam a fé, e querem seguir a sua própria vida, querem ir andar, querem fazer o seu próprio trabalho, querem desenvolver sozinhos, não querem mais ficarem ligados com a mãe que o gerou, que é a igreja. O que a gente vai fazer? Não vai fazer nada, não posso fazer nada, ninguém vai poder segurá-los, porque todo mundo é livre. Mas a gente sabe que a razão da saída deles, fora os pecados, fora aqueles que saem por causa dos pecados, vem o pior, que é deixar de ouvir a voz de Deus para ouvir o coração. Com certeza, com certeza, é o Espírito Santo que faltou ali, o Espírito da fé, porque quem tem o Espírito de Deus permanece. É como Deus falou, viverá, viverá, o meu justo viverá, quer dizer, por toda a eternidade, e não vai descampar, não vai sair, não vai abandonar a fé por problema nenhum, por qualquer situação, qualquer dificuldade. Minha amiga e meu amigo, preste atenção, talvez eu esteja sendo muito teórico, mas a fé inteligente diz respeito à fé sobrenatural, a fé que faz guardar a própria fé, a fé que faz você ficar justa, permanentemente justa diante de Deus, a fé que justifica o pecador, que é a fé que vem do Espírito Santo. Mas, para você ter essa fé permanente, você tem que ter o Espírito Santo. Sem Ele, não tem como você permanecer. Não adianta você ter fé para conquistar mundos e fundos e não ter fé para manter os mundos e fundos. É ou não é? Fé para casar, todo mundo tem, todo mundo casa. Agora, pergunta quem tem fé para manter-se casado. Não é verdade? É fácil ter fé para casar. Difícil é ter fé para manter o casamento. É fácil fazer uma aliança com Deus. Eu aceito o Senhor como meu Salvador e tal, e começo servindo a Deus, sendo fiel a Ele, leal a Ele, em princípio. Mas, quando vem uma rebordosa, quando vem uma dificuldade, quando vem uma tribulação, vem um conflito íntimo, quem que vai prevalecer? A fé natural ou aquela sobrenatural? A sobrenatural vem do Espírito Santo. A natural vem do coração. Enganador. Infelizmente, muitos têm dado com os burros na água e a gente não pode fazer nada, porque cada um tem a sua própria escolha. Jesus disse, quem dera poder guardar os meus filhos debaixo das asas como uma galinha guarda os seus pintinhos debaixo sobre as suas asas. Assim, eu quis fazer com você, Jerusalém. Mas você não aceitou a minha palavra. Se eu não me obedecer, se eu obedecer aos seus instintos carnais, não posso fazer nada. Então, assim também é a vida de cada um de nós. Nós falamos, nós temos falado, lutas todos nós temos. Você, eu, todos nós temos nossos conflitos. Às vezes, chegamos num ápice do conflito, que é vida ou morte. Naquele momento, só revolta, uma revolta de luta com Deus, como foi o caso de Jacó, foi possível ele mudar o caráter dele. Ele teve o seu nome, a sua identidade mudada, trocada por Deus, porque ele nasceu de novo ali naquela luta com Deus. Mas ele foi para o tudo ou nada, ou é ou não é. E, minha amiga, e meu amigo, cuide da sua alma, porque ela não tem preço. Não há nada mais precioso que você tem à sua disposição, que seja a sua alma. Não importa se você é pobre, rico, se você é brasileiro, estrangeiro, se você é feio, bonito, branco, negro, se você é bom, mal, bandido, mocinho, não importa quem você é. Se é católico, espírita, se é evangélico, se é budista, muçulmano, se é homossexual, se é heterossexual, se é lésbica, nada disso interessa. O que interessa é o seguinte, você tem uma alma e, quando você sofre, não é o seu corpo físico que está sentindo dor, é a sua alma. E essa alma, ela dura por toda a eternidade. Só você tem o poder de dar direção para ela. Quando você entrega essa alma para Jesus e mantém a sua permanência nele, andando de acordo com a sua palavra, a alma que me segue é a que me ama. A alma que me ama guarda a minha palavra, obedece a minha palavra. A alma que não me ama é tão amiga e amigo. Eu estou aqui para tentar ajudá-lo, tentar você ser salvo pela fé exclusivamente no Senhor Jesus Cristo. Não sou eu que salvo a sua alma. Não sou eu, não é a igreja, não é a religião que salva a alma. Quem salva é o Senhor Jesus. Mas, para você ter contato com Ele, você precisa dessa ponte chamada fé, a fé sobrenatural, a fé inteligente, a fé bíblica, a fé, a confiança, a convicção da palavra de Deus dirigindo, conduzindo, guiando os seus pensamentos. Essa fé é que vai fazer chegar até lá. Essa fé é que vai fazer você viver por toda a eternidade. Está bom? Entendeu? Que Deus tenha misericórdia de todos nós. Tenha compaixão de você que está em conflitos, que está em lutas. Eu sei que você tem problemas. Todos nós temos problemas. Você pensa que eu estou aqui pregando, anunciando para você que eu vivo eu vivo nababescamente, que eu vivo uma vida assim na estratosfera. Nada disso. Nós temos problemas. Problemas. Eu não vou aqui relatá-los porque não interessa para você, você não vai resolver para mim. Então, não adianta. Se você fosse resolver os meus problemas, eu falaria. Mas, como você não vai fazer nada? Não adianta. Eu que tenho que tomar decisões. Eu que tenho que agir. não adianta ninguém vir e tentar me conduzir, fazer a minha cabeça ou tentar fazer... Não adianta. Sou eu que tenho que decidir. E se o Espírito Santo não estiver comigo, eu estou pedindo. Agora, se ele está comigo, como eu tenho certeza, eu permaneço nessa paz, mesmo em meio a lutas. Eu sei que o que se passa comigo se passa com você também. porque não existe nenhuma só pessoa nesse mundo. Preste atenção. Vou chegar bem pertinho de você. Não existe uma única pessoa, uma alma neste mundo que seja perfeitamente feliz, que não tenha problemas. Os ricos. Quanto mais dinheiro você tiver, mais problemas você vai ter. Quanto menos dinheiro você tiver, menos problemas você vai ter. É assim. Então, dinheiro não resolve o problema. O que resolve o problema? É o Espírito de Deus dentro de você que vai guiá-la, guiá-lo de acordo com a vontade de Deus para que você venha viver por toda a eternidade. Estaremos aqui novamente amanhã. Deus abençoe vocês em nome do Senhor Jesus. Amém.